Foi realizada no CRAS de Governador Valadares, nos CRAS de Governador Valadares, uma confraternização para as pessoas que precisam dos serviços oferecidos pela unidade. O objetivo é promover mais interação entre o público da terceira idade associada à promoção de lazer, desenvolvimento e fortalecimento de vínculos. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do bairro Jardim do Trevo, esteve em festa na manhã desta terça-feira. Enquanto algumas pessoas ainda aguardavam do lado de fora, já na parte de dentro, tudo estava sendo preparado pelos profissionais. Lanche, bolo e presentes. Aos poucos, os usuários chegavam e ocupavam os lugares para confraternização. Este mês, a comemoração teve como temática o Natal. Este serviço é muito bom, ele faz a gente interagir com as outras pessoas, eles atendem a gente também, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente corre a eles e eles nos socorrem, eles nos ajudam quando a gente precisa de alguma coisa também, porque já me ajudaram, e é muito bom. Depois que eu passei a participar aqui, eu sempre fui assim, meia para frente, só que foi bom que eu passei a conhecer mais pessoas, pegar mais intimidade, entendeu? Já passou muita gente aqui no CRAS, também é legal, e eles ajudam muita gente. A confraternização é realizada anualmente em todos os CRAS de Governador Valadares. E a programação para esta quinta-feira é no CRAS do bairro São Raimundo, a partir das três da tarde. E o principal personagem que não pode faltar, na época de Natal, é o Papai Noel. Outro detalhe, uma árvore de Natal montada com discos estava fixada na parede. O que também não faltou foi música. Algumas mulheres se arriscaram a dançar. Para a coordenadora do Serviço de Fortalecimento e Convivência de Vínculos Sabrina Marques, a confraternização promove mais interação entre os usuários. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolve em todos os territórios, nos seis CRAS da cidade, durante todo o ano, né, as oficinas aí, que envolvem o psicólogo, o assistente social, que acompanha essas famílias também. E nesse mês de dezembro, a nossa temática é o Natal, então em todos os CRAS vão estar ocorrendo as comemorações, com muito lanche, com muito acolhimento, com muito amor, com muito carinho para os nossos usuários. Para o CRAS, a confraternização é sinônimo de alegria, misturada com o clima natalino. Vem, Natalino!